Música Bem-vindos a mais uma Agenda Cultural da TV Alerj. Abrimos essa edição com a exposição Corpo Formoso da artista plástica Yoko Nishio. Em sua primeira exposição individual, a artista carioca apresenta pinturas que destacam a relação entre corpo e cidade. A inauguração será no dia 9 de dezembro, sábado, no Museu da República. A mostra vai até o dia 10 de março, de terça a sexta, de 10 da manhã ao meio-dia e de 1 da tarde às 5 horas da tarde, aos sábados, domingos e feriados, de 11 da manhã ao meio-dia e de 1 da tarde às 5 horas da tarde. A artista capixaba Kika Carvalho apresenta a mostra individual na Casa Museu Eva Klabin. Ultramar reúne pinturas, instalações e colagens a partir da pesquisa da artista sobre a cor azul. A exposição vai até o dia 25 de fevereiro. O público pode conferir a atração de quarta a domingo, das 2 às 6 da tarde. O cantor e compositor João Cavalcante encerra a temporada de shows do projeto Por do Sol, série Rio 21. João dá voz a algumas releituras e outras músicas autorais como Indivídua, Encanto e Garimbo. Eu sei que não vivo bastante pra colher tudo que meu coração... O encontro está marcado para sábado, dia 9 de dezembro, às 5 da tarde. O Centro da Música Carioca Arthur da Távola recebe o lançamento do site Memória do Cavaquinho Brasileiro. O objetivo do site é ter um espaço-referência quando o assunto for o cavaquinho brasileiro. O evento será no dia 15 de dezembro, às 6 horas da tarde. O espetáculo Enquanto Você Voava, Eu Criava Raízes faz curta temporada. Sem uma dramaturgia linear, Enquanto Você Voava, Eu Criava Raízes, tem cenas que transitam entre a realidade e o onírio. Curtíssima temporada do dia 7 ao dia 17 de dezembro, quintas e sextas, às 7 da noite, e sábados e domingos, às 6 horas da tarde. A cantora lírica Michele de Castro apresenta repertório de autores clássicos cariocas no concerto autobiográfico. No espetáculo A Lírica Carioca, a cantora divide com o público momentos marcantes de sua carreira, junto a depoimentos pessoais e canções de autores do Rio de Janeiro. Em única apresentação, o dia 10 de dezembro, domingo, às 11 horas da manhã. Cidadania Sinfônica Cortina Lírica apresenta ao público o maravilhoso mundo da ópera. O projeto da soprano Daniele Sardinha e do regente Rafael Rocha vai apresentar ao público cenas de As Bodas de Fígaro e O Barbeiro de Sevilha. Dia 11 de dezembro, às 5 horas da tarde. O evento é gratuito. Pixinguinha Morou Aqui é um espetáculo infantil, mas que vai agradar a todos. Pixinguinha Morou Aqui conta a história do mestre Pixinguinha para as crianças tendo como trilha sonora grandes canções deste gênio da música brasileira. A apresentação será no domingo, dia 10 de dezembro, às 4 da tarde. Viúva de Alfredo Serquiz, Ana Borelli, é a narradora do audiobook Alfredo Serquiz, para você saber de mim. Ana Borelli organizou o livro a partir do seu processo de luto. Toda a trajetória de Serquiz, que foi um dos fundadores do Partido Verde e vencedor de um prêmio Jabuti, está detalhada na obra. O audiolivro está disponível na plataforma ebook a partir do dia 8 de dezembro. A Agenda Cultural fica por aqui. Até semana que vem. TV Alerje, o canal do povo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho